Tem que sair por fora do acostamento para poder escapar dos buracos que não tem condição. A histórica luta da população por melhores condições na PR-280 ganhou ontem mais um capítulo. O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná anunciou a empresa vencedora da licitação do pavimento de concreto na rodovia. A TCE Engenharia Limitada venceu a disputa que envolveu outras cinco empresas com o valor final de R$ 106,890,000. O orçamento previsto nos estudos de viabilidade era de R$ 120 milhões. O prazo para a execução completa dos projetos e obra é de 15 meses. Nos primeiros 90 dias deve ser elaborado o projeto básico. A execução da obra começa a partir das aprovações parciais dos projetos que devem ocorrer a partir de 90 dias da ordem de serviço. Os recursos são de um financiamento de R$ 1,6 bilhão junto a um consórcio de bancos que forma o programa Avança Paraná. A PR-280 é a principal via de ligação entre as regiões Oeste, Sudoeste e a Capital. Considerado o corredor do Sudoeste, a rota é muito utilizada para escoamento de produção agrícola da indústria madeireira e de celulose. A obra na PR-280 será entre o município de Palmas até o entroncamento com a BR-153. Todo este trecho será restaurado com pavimento em concreto. Em rodovia estadual, nesses moldes, é a primeira na história do estado do Paraná. A técnica garante vida útil de pelo menos 20 anos. O departamento também anunciou a licitação da ampliação de capacidade da PR-180 em alguns trechos. Ela consiste na implantação de terceiras faixas. São em alguns trechos da rodovia, como por exemplo, na divisa do Paraná com Santa Catarina, no quilômetro 0, no quilômetro 5,9 em União da Vitória, e também no trecho entre o quilômetro 130, no acesso a Palmas, e ainda no quilômetro 254, no entroncamento que dá acesso ao município de Marmeleiro. O ex-prefeito de Pato Branco, Agostinho Zucchi, esteve em visita à TV Sudoeste hoje pela manhã. Agora ele é articulador do governo na Assembleia Legislativa do Paraná e falou sobre esse assunto. Esse tema, na minha opinião, será determinante para o governo. O governador Ratinho Júnior tem procurado ouvir a todos os setores da sociedade, o FETRANSPAR, a OCEPAR, o setor produtivo do Estado, a Federação das Indústrias. Acho que é muito importante. O pedágio é um tema que traumatizou a população do Paraná. E, neste momento, é preciso realmente ter uma posição muito firme com relação a essa questão. Então, o governador está discutindo essa situação e creio que nós, aqui na 280, também. Acho que a população vai ter a oportunidade, através das suas lideranças, de discutir qual é, na verdade, a forma de nós melhorarmos a nossa 280, que seja através da concessão, mas qual é o tipo de concessão, quanto que isso vai custar. Quer dizer, o pedágio é a velha discussão no Paraná. O problema é que nós tivemos o pedágio mais caro do Brasil, com obras que não foram realizadas durante o tempo. Isso realmente causou um desgaste enorme junto à população. Então, o que se quer? Se quer um preço justo e clareza naquilo que vai acontecer. Aonde vai duplicar? Aonde nós teremos terceira faixa? Quanto vai custar o pedágio? Qual é a perspectiva, digamos, de correção do preço do pedágio? É isso que importa para a população. Então, eu acho que, no caso da 280, que já está encaminhado a esta parte de Palmas até o horizonte, mas eu acredito que ela vai ser tratada como um todo na forma da concessão ou não e de o que nós vamos fazer. Eu acredito que o fundamental seria duplicar de Pato Branco a Francisco Beltrão. Acredito que seria, para o futuro da nossa região, bastante importante. Então, são questões que vão ser, na minha opinião, muito debatidas entre o governo, o Estado, a Assembleia Legislativa e a sociedade como um todo.